Bem-vindos ao nosso canal, este é uma produção de vídeo experimental que vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. Olá, bom, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o PromptHunt. Na realidade, eu estou usando o PromptHunt para mostrar os modelos, alguns modelos do Stable Defusion 1.5 que estão disponíveis no PromptHunt, ok? O Stable Defusion 1.5, ele tem aí alguma coisa perto de 170, 180 milhões de imagens que ele foi treinado. Então, ele tem uma série de modelos, não esses 180 milhões, porque cada modelo tem uma quantidade de imagens treinadas, ok? Então, o que nós vamos ver hoje é o Photo Assistant, ok? Então, chega de lorota e vamos ver o que é o Photo Assistant. Ok, bom, voltando aqui, vocês viram que eu mexi, 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 é porque eu tive que regravar a primeira cena, porque normalmente quando eu estou conversando com vocês, explicando o que eu vou fazer, e até a tela fica parada, o Canva tem esse defeito, ele não gravava, agora ele não grava mais. Bom, aqui está o Photo Assistant de Defusion, tá? Esse Photo Assistant de Defusion é um modelo, tá? Checkpoint, ok? E ele é de março de 2023. Bom, o PromptHunt, gente, é de dezembro de 2022, tá? É lógico que o Stable Defusion 1.5 também é bem recente, tá? Ele tinha a versão 1.2 e 1.4, e a versão 1.5 também é do final do ano passado, ok? Então, está tudo mais ou menos, né, em cima da, vamos dizer assim, em cima do mesmo time, ok? Bom, então vamos lá, aqui está, tem um modelo, tá? Nós vamos trabalhar com esse modelo, ok? Que é o Photo Assistant. Eu vou mostrar para vocês, olha, vocês vão achar a literatura, explicando o que é o Photo Assistant de Defusion, aqui, no Red Face, ok? Então tem toda uma literatura. Ah, por que eu preciso ler a literatura? Bom, você precisa ler a literatura para ver especificamente para que serve o modelo, para que ele serve, o que ele fez, qual é o treinamento dele, tá? Então veja, teoricamente, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Está lá, treinado com 600 HR imagem no Stable Defusion 1.5, e a melhor resolução dele é 768 por 768, ok? A maior parte das imagens do Stable Defusion 1.5 é 512 por 512, tá? Esse aqui é uma imagem maior, tá? Então, está aqui, ó, as imagens, tá? Para você ver, são os exemplos, tá? Do quê? Das imagens que foram usadas para o treinamento, ok? Então, lendo aqui, você vai ter familiar, você vai se familiarizar com o modelo, e quando você for usar o modelo, você vai saber exatamente o que você vai ter, tá? Quando você acionar esse modelo, que tipo de imagem que eu vou ter. Bom, está aqui, ó, aqui tem o update dele, tá? Então, 768, olha lá, outra vez, Stable Defusion 1.5, Então, tem aqui, todos esses endereços vão estar para vocês, tá? Os prompt vai ser básicos, então, prompt vocês vão ver, não tem... Nós vamos trabalhar com prompt básico, que é teste, tá? Então, está aqui, ok? As imagens, nós já vimos essas imagens, tá? Então, se você pegar e... Tá, aqui, ó, Dunkin... Dunkin' Dunkin', esse aqui é o autor, tá? Tá, ok? Então, está aqui, tá? Você lendo aqui, ó, tem um spreadsheet, tá? Que você, que eu vou poder... Eu posso até pegar esse spreadsheet e deixar disponível para vocês. E aqui, tá? Tem... Ah, o modelo base e tal, papá, toda a explicação aqui também, dentro de tal. Então, temos três aí, fontes, tá? Mais quatro, aliás, né? Quatro fontes de informação, tá? Então, nós temos o Rodin Face, nós temos o Reddit, nós temos o Prompting Hunt e nós temos o Civitiya, ok? Então, eu vou pegar depois, lógico que eu vou renderizar imagem com o Prompting do Civitiya também, mas nós vamos, no primeiro momento, nós vamos ver com as imagens básicas. O que que é imagem básica? Imagem básica é um caractere, um landscape e uma abstrata, ok? É isso aí que nós vamos ver, então. Tá aqui, Photo Assistant, depois eu vou mostrar para vocês como chega no Photo Assistant. Dentro do Prompting Hunt, Loura. Muito bem, aqui, aqui é onde a gente escolhe o modelo, ok? Perfeito? Então, aqui, você pega, vai escolher o modelo, tudo direitinho, tá? É, o Chroma 3 é proprietário, o Chroma 2 é proprietário, Stable Defuse 1.5, 2.1 dá, tá? Então, para você poder pegar e ver quais são os modelos Stable Defuse 1.5, Normalmente, a gente clica na opção aqui, vem aqui, tá? Aqui é o tamanho da imagem, ok? Aqui é o tamanho da imagem, nós vamos deixar no tamanho padrão, tá? De quem? Do Photo Assistant, ok? Vamos vir aqui, nesses dois pincéiszinhos, e aqui tem o modelo. Então, aqui tem o modelo do Stable Defuse. Vamos pegar aqui, vamos deixar o Stable, ele vai escolher eu e o Cid, nós não vamos mexer, ok? Aqui, então, como eu disse, nós vamos trabalhar com um character, um landscape e uma abstrata. Então, vamos lá, um character, create, close-up, aliás, vamos tirar o close-up, vamos create, vamos lá. Ah, bom. Então, coloquei ali para criar, tá? Uma imagem de uma face e tal, vamos ver, vamos esperar. Veja, apesar dele ter sido treinado, tá? Em 768 por 768, ao Photo Assistant, olha o que ele me aprontou aqui, ó. Duplicou, aqui quadriplicou, aqui duplicou e fez uma. Tá, o que que acontece? Isso acontece, vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente usa o large, é só pegar, jogar aqui no standard, tá? Já que é quadrado, tal, e a gente pega, vamos lá. E depois eu vou mostrar outra coisa para vocês. Muito bem, agora ele pegou, criou essa aqui, essa daqui, mas já vieram duas aqui, tá? Então, ah, por que isso? Isso, a base é aqui, ó. A gente tira isso. Eita, beautiful woman. Dressing A Sui, gente. Então, vamos lá. Uma mulher usando um carro. De vez, gente, é... Tá aqui, ó. É um filme de terror, tá? É... Dependendo do que você está fazendo, é... Eu botei ele em tal, ele jogou aqui em large, tá? Bom, vamos fazer outra tentativa. Tá? E aí, tá. É o que eu falei. O stable diffusion 1.5 tem um problema. Para ter boas imagens, a gente vai ser... Vai ter que estar sempre trabalhando em cima do pronto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, tá? E vamos... Vamos ver uma imagem aqui. Ah, uma... Aqui. Vamos pegar essa aqui. Ok? Vou copiar o pronto de dela. Muito bem, muito bem. Estamos aqui. Então, vamos lá. Está aqui. Copiei o pronto. Tá? O que eu fiz aqui? 27. Photoassisted. Eu lerá. Botei o seed aqui. Tá? E... Está lá. 512 por 512. Ok? E vamos criar uma, por enquanto. Está aí, gente. Olha aqui. Mexeu no pronto. Arrumou. Olha a imagem. Tá? Então, a imagem que nós pegamos era essa. Tá? E a imagem que ele criou. Por quê? Porque eu copiei, inclusive, o seed. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o seed e vou criar outra. Bem. Está aí, ó. O que ele criou essas quatro? São uns... Parece. Mas não é. Tá? Mas está aqui. Tá? Então, é o que eu disse. Se o... Trabalhou o prompt no... No stable diffusion 1.5. E você tem boas imagens. Tá? Ok? Certo? Funciona como se fosse um modelo. Não é tão maravilhoso. Mas eu acho que ele é de muito bom tamanho. Tá? Bom, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Foi um carácter. Agora vamos procurar. Aqui tem uma... Aquela... Um landscape. Tá? É... Esse aqui é legal. Gostei desse landscape. Vou descer aqui. Nós vamos pegar esse landscape aqui que está melhor. Esse do rapaz aqui assistindo o oceano. Ok? Ok? Ok. Mas primeiro eu vou fazer um simples. Então, o que é simples? O simples, então, vai ser a square. No tamanho que ele foi treinado. Eu só vou escrever landscape. E vou mandar criar uma imagem. Muito bem. Está aqui. Um landscape. Tá? Você vê. Quando é gente. É... Caractero humano e tal. Essas coisas. É que ele é meio prejudicado. Mas está aqui. Tá? Landscape. Tá? Ok? E agora vamos pegar o quê? Vamos pegar esse prompt aqui. Tá? Então, vou dar uma copiada aqui e vou jogar para lá. Quando estiver pronto, eu vou. Muito bem. Já coloquei todos os dados. 7, 20. Tá? Ele é quadrado. Criar uma. Eu não tenho o SD Carras. Eu tenho o S.A. Carras. Botei o CID aqui. E vamos ver. Nós vamos ter uma imagem aproximada. Tá? Não igual. Ok? O tamanho, então, ele é o large. Mas vamos nós. Voltarei a hora. Bem, está lá. Não é irmã gêmea. Porque eu não tenho o SD Carras. É diferente. Mas olha aqui a imagem. Tá? E olha a imagem que ele criou. Tá? Vê. A natureza é a mesma. O homenzinho aqui é que ele mudou de lugar. Ele estava mais em cima, ficou mais embaixo. Tá? Mas está aí. Ok? Então, passaremos agora para uma imagem abstrata. Bem, gente. O que é uma imagem abstrata? Vou botar Artwork. Depois nós vamos criar mais uma. Tá? Vamos trabalhar com a imagem quadrada. 512. Tá? Vamos jogar o eu lerá. Vamos tirar o sida e vamos criar. Gente, imagem abstrata é aquela que você cria e não sabe o que vai acontecer. Tá? Está aqui. Ele criou uma casa. Tá? A gente vai fazer mais uma imagem abstrata. Tá? É. Vamos. É. Artwork. By. Isso eu sei que ele conhece. Tá? Ok? Vamos. Então, está ali. Artwork. By Thomas Kinkade. Vou mandar ele criar. Ele está aí. Tá? Ele criou essa imagem. É bem. Bem no estilo do Thomas Kinkade. Ok? Então, veja bem, gente. A exposição era essa. Tá? O Photo Assisted. Depois nós vamos continuar o treinamento. Tá? Mostrando para vocês como que o Stable Diffusion 1.5 trabalha. Tá? Eu estou usando o Pronte Ant. Mas é o Stable Diffusion 1.5. Ok? Tem aqui, então, as literaturas. Tá? Para vocês se informarem. Para vocês poderem ter imagens de alta qualidade. Tá? Ok? É isso aí. Nesse treinamento. Tá? Esse é o objetivo. Tá? Mostrar o modelo do Stable Diffusion 1.5. Ok? E eu estou usando o Pronte Ant. Para quem ficou até agora. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Não é necessário usar o Pronte Ant. Pode usar uma outra plataforma. Ok? Gente, para quem ficou até agora, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Stay tuned, we will produce a lot more just for you.